A quarta-feira foi de reuniões entre o governador e entidades que representam os servidores estaduais. Depois de visitar a Associação dos Delegados e a dos Oficiais da Brigada Militar, Eduardo Leite compareceu ao CEPERS, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul. O governador ressaltou que este era o início de um diálogo, apesar das divergências de opiniões. Em seguida, falou sobre a crise financeira do Estado e adiantou que, para equilibrar as contas, pretende mexer no plano de carreira dos servidores. Não tenho dúvida que teremos pontos divergentes, naturalmente. E um dos pontos importantes são aqueles que mexem na vida funcional dos servidores públicos pela legitimidade que tem o sindicato de defender o que apresentam como conquistas de anos de trabalho, mas que, na nossa visão, dentro de um contexto econômico e dentro de uma realidade, merecem ser rediscutidos, porque não se sustentam economicamente, não se sustentam financeiramente. Já a presidente do CEPERS falou sobre os problemas enfrentados pela categoria, como a falta de profissionais nas escolas e a defasagem dos salários. Também avaliou como positiva a abertura de diálogo, porém disse que terá uma postura de enfrentamento contra a ameaça da retirada de direitos. Nós vamos ter que começar uma grande campanha, nenhum centavo a menos. Não dá para mexer no bolso dos professores e funcionários que têm um salário que é o penúltimo pior salário do Brasil. O Rio Grande do Sul é a quarta economia. Como é que está em penúltimo lugar? Então, não tem como se aceitar qualquer retirada de um centavo do bolso sem falar em salário, sem falar no pagamento do piso, sem falar em valorização econômica, porque de boa vontade nós já estamos vivendo há cinco anos. Eu acho que chegou e eu espero realmente que o governo tenha compromisso com a educação. Leite disse estar disposto a abrir uma mesa de negociações com o CEPERS, como solicitado pelo sindicato, mas ainda não há data para iniciar. Os precatórios, vale fazer essa recapitulação também lá no final dos anos 90, início do ano 2000.